Você quer saber tudo sobre o treinamento SEO Sem Segredos da Gislane Batista? Saber se ele funciona ou não, pra quem é o curso, conhecer os módulos por dentro e ainda conhecer a minha história com esse treinamento e saber por que eu decidi investir nele? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Olá, aqui é a Rani, me segue lá no meu Instagram que é o arroba Rani Dias, oficial. Quando eu comecei a trabalhar como afiliada aqui na internet, eu tinha vergonha de aparecer. Inclusive eu já falei isso em alguns vídeos aqui no meu canal. Então eu decidi investir no blog, afinal essa é uma das alternativas pra quem não quer gravar vídeos na internet. No entanto, eu comecei esse blog da forma errada. E o que seria começar da forma errada? Eu não me preocupei em pesquisar a palavra-chave, ou seja, saber como as pessoas vão até a internet, digitam no Google quando elas querem saber algo sobre um determinado assunto. Eu escrevi artigos de forma totalmente aleatória, só pra dizer que tem conteúdo pronto no blog. Além disso, uma outra forma errada que eu fazia muito era não me preocupar em levar tráfego pra esse blog. E por fim, eu não fazia as ações de SEO necessárias pra que os meus artigos e os meus conteúdos aparecessem na primeira página do Google. Após recomeçar no marketing de afiliados, trabalhando como afiliada autoridade, aparecendo, e eu criei essa minha nova estrutura e o meu blog, que é o HoneyDias.com, eu decidi, vou começar esse blog, o HoneyDias.com, da forma correta. Por isso, eu decidi investir no curso SEO Sem Segredos pra começar esse blog da forma correta, ter resultados muito mais rápido com ele e passar a monetizar o meu outro blog, que até então estava às moscas. Então, os principais pontos que o curso SEO Sem Segredos me ajudou foram Tornar o blog uma parte lucrativa do meu negócio, vender no automático através de artigos posicionados no Google e construir a minha casa na internet. Então, pra quem é o curso SEO Sem Segredos? É pra você que gosta de escrever e produzir conteúdos em texto? É pra você que quer trabalhar sem aparecer com blogs e mini-sites? Sem dúvidas, é pra você que quer vender no automático através de artigos posicionados na primeira página do Google e fazer o seu cliente te encontrar e comprar pela sua indicação. Eu tenho diversos vídeos aqui no meu canal em que eu falo sobre blog, sobre SEO, e mostro ali um pouco dos meus posicionamentos, dos meus resultados, com essa parte da minha estrutura que o SEO Sem Segredos me ajudou a conquistar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do treinamento SEO Sem Segredos pra você entrar e conhecer um pouco mais. Mas agora vamos lá pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar o curso por dentro, módulo por módulo, pra você conhecer as aulas. O primeiro módulo é o Comece por Aqui. Então, a Gislaine aqui apresenta os conceitos básicos dentro desse mundo do SEO, sobre palavra-chave, backlink, PA, DA, link do follow, do follow. Então, tudo ela fala aqui nesse módulo introdutório. Depois a gente tem esse módulo extra que ela decidiu atualizar. Então, se você tá começando aí no marketing de afiliados, você pode começar pelo SEO Sem Segredos, só que o SEO Sem Segredos é focado em blogs e minisites. Aqui ela não vai te ensinar a montar uma estrutura autoridade. Ah, mas eu só quero trabalhar sem aparecer com blog e minisites. Então, você pode começar sim pelo SEO Sem Segredos, que ela te ensina aqui os conceitos básicos de cadastro na Hotmart, monetize, eduze, como funciona cookies de afiliado. Depois ela começa aqui o módulo 2, então, que é sobre blog e autoridade. Então, você decidiu trabalhar somente com blog e minisites sem aparecer. Tá iniciando aí nesse mercado. Aqui ela vai te ensinar a criar todo o passo a passo para você criar o seu blog e autoridade aí da forma correta. Módulo 3, configurações importantes aí sobre como utilizar o plugin Britlink, como redirecionar link, fazer a segurança do seu blog. Módulo 4, estudo da palavra-chave. Lembra que eu falei sobre começar da forma correta? Uma das formas de você começar corretamente é você trabalhando com palavra-chave que tem em busca. Então, ela te ensina a fazer tudo isso aqui dentro do módulo 4. Módulo 5, como escrever artigo, conteúdo, autoridade. Então, como escrever artigo de conteúdo. Então, ela te ensina aqui tudo direitinho como fazer isso. No módulo 6, como escrever o artigo de conversão, que é aquele voltado para a venda, para fazer ali o seu lead, querer comprar com você após ler aquele seu conteúdo, aquele seu artigo. Mas aqui ela aplica também as técnicas de SEO, que é principalmente conteúdo rei, para dar relevância ainda mais para esse artigo. O módulo 7 é sobre página oculta. Então, como escrever artigo de conversão para página oculta. Te explica o que é, como criar. Módulo 8, aqui começa o SEO na prática mesmo. Então, o SEO on page, o que você faz dentro do seu blog, dentro do seu artigo. O SEO off page, o que você faz fora do seu artigo. As ações, os backlinks, para você conseguir posicionar esses seus artigos no Google. O módulo 10 é um outro tipo de backlink, que são os backlinks comentários. Módulo 11, sobre o Google Analytics, como você utilizar essa ferramenta. Faz um tour ali por dentro, como você vai utilizá-lo. O módulo 12, o Search Console, que é super, super importante. Então, também, como é que você vai analisar todas as informações que o Google Search Console te entrega. Módulo 13, uma outra forma também, outra ação para você posicionar no Google, que é você fazer guest post. O módulo 14 é sobre como vender com mini site. Então, você pode ter um blog autoridade, e também pode trabalhar com mini site. Então, aqui ela te explica desde o início, desde como comprar um domínio, sobre os investimentos, passo a passo mesmo, se você quer trabalhar dessa forma na internet. Módulo 15, começam os bônus. Então, criação aqui de infográfico, que também é muito importante para você posicionar no Google. Módulo 16, sobre Pinterest, que também é importante para você posicionar no Google. Módulo 17, um estudo de caso. Aqui ela faz um estudo de caso, ela aplica exatamente tudo que ela ensinou, que ela ensinou nos módulos anteriores. Então, é um artigo que ela escreveu, e as ações de backlink que ela fez, e ela posicionando. O módulo 18, também um estudo de caso, só que com página oculta. Módulo 19, as ferramentas ali, para você saber qual é o posicionamento que você está. Um plugin especial para afiliados, para aumentar o seu faturamento. Enfim, ferramentas importantes aí, nesse processo de SEO. O módulo 20, SEO para YouTube, pelo Júlio Vieira. O módulo 21, segredo revelado sobre minisites da Tatiane Faria. Então, ela tem ali uma estrutura de minisites, em que você pode se inspirar, e ter ideias do que fazer, qual nicho atuar, como trabalhar com esses minisites. Então, a Tatiane Faria mostra ali por dentro, como que é o minisite dela. O módulo 22, muito importante, que inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu fiz isso, né? Que é você guardar os dados do seu blog, você fazer backup, como fazer isso. É uma segurança do seu blog. Então, é um bônus aqui da Aline Cesario, que é muito importante você assistir essa aula aqui. O módulo 23, sobre Google AdSense. Todas essas aulas aqui, que é ainda mais você faturar com o seu blog. O módulo 24, complementa ainda mais o módulo sobre página oculta, que são os segredos das páginas ocultas que vendem. Então, a Gislane trouxe esse conteúdo aqui para a gente. Ela atualizou aí, trazendo mais esse bônus. E aqui, a gente teve um webinário, que são dicas de SEO para estrategista, que inclusive, eu participei aqui desse webinário. Então, foi aberto e agora ficou exclusivo para os alunos, beleza? Então, abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link do SEO Sem Segredos para você conhecer. E também vou deixar o link da minha página de bônus, para você saber quais são os bônus que você recebe adquirindo o SEO Sem Segredos pela minha indicação. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Beijos e até um próximo vídeo.